E hoje, amanhã, estaremos juntos com essa moçada aqui, fazendo aquele bom rosol. Chorei e choro nesta viola, só ela mesma que me consola. Chorei e choro nesta viola, só ela mesma que me consola. Chorei e choro nesta viola, só ela mesma que me consola. Sinto saudade, suspiro também, mas pecado, nossa, não vem. Sinto saudade, suspiro também, mas pecado, nossa, não vem. Coração rimoso, delicadeza, rosto formoso. E bora! Coração rimoso, delicadeza, rosto formoso.